Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começo a decoração mostrando o corante que eu vou utilizar, eu vou utilizar o super preto da Fab, aqui eu vou utilizar o bico perlé, esse bico perlé ele não tem numeração, eu deixei o chantininho num tom de cinza chumbo, aqui o meu bolo tem 15 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura e eu vou passar o chantininho em toda a lateral e na parte de cima, para depois começar a alisar e passar a régua de textura, mas primeiramente eu vou passar com o bico perlé em toda a lateral e na parte de cima, assim já fica um trabalho mais fácil na hora de alisar. Agora eu venho com a minha espátula e começo alisando a parte de cima, retirando o excesso e já deixando o mais lisinho possível, eu vou alisar a parte de cima e depois já começo alisando na lateral. Música Agora já com o bolo lisinho, eu venho com a minha espátula e vou colocar um. mini espátula de textura e vou fazer o efeito wave cake na lateral. aqui eu não gostei do resultado e eu vou passar novamente a espátula, vamos ver se agora fica mais bonito. eu vou utilizar outra espátula de textura, eu estou utilizando a mini espátula, eu não gostei do efeito que ela fez na lateral do bolo, então eu vou passar agora essa para ver se fica mais bonita, porque eu não gostei do trabalho que a outra deixou na lateral do bolo. Música Agora com o trabalho na lateral já finalizado, eu fiquei com aquela segunda espátula mesmo, eu acho que o desenho dela ficou mais bonito. agora eu vou tirar, fazer as quinas para elas ficarem mais perfeitas, para a gente continuar a nossa decoração. agora eu começo utilizando o pó para decoração da FAB, eu estou utilizando o pó para decoração preto, vou utilizar o álcool de cereais também na bombinha pulverizadora. coloquei na minha bombinha 20 ml do álcool de cereais e duas colherinhas do pó para decoração e vou fazer na lateral do meio para cima e na parte de cima também. vou borrifando em toda a lateral e na parte de cima até ficar totalmente preto. E aí E aí E aí E aí E aí Olha que lindo que ficou o efeito do pó para decoração da FAB. E agora eu venho com o bico 22 da Wilton. O chantininho é o mesmo chantininho que eu usei na lateral, eu só coloquei um pouquinho mais do corante super preto para ele ficar com um tom um pouquinho mais escuro. E agora eu vou fazer o efeito cordinha em toda a parte de baixo para deixar um acabamento mais bonito. E olha que lindo que vai ficando. e assim a gente vai finalizando essa decoração. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Para finalizar a nossa decoração eu venho com o topper aniversariante Adriana e aqui eu começo colocando o nome sempre centralizando um pouquinho mais para trás. E aí Eu venho com a parte da frente. O tema é o sobrenatural E aí É uma série E aí E aí E olha que lindo que vai ficando. Olha que lindo. E aí E aí Coloco os personagens da série mais um pouquinho na frente e assim eu vou finalizando mais uma decoração. E aqui está o nosso bolo finalizado, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos em primeira mão, compartilhem o vídeo para ajudar na divulgação do canal e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho